Eu acho que matou uma pessoa ali, não sei se ele não teve. O carro do cara tem um teto solar, aí faz ele ficar rendido e inteca a mão pra cima, rendido. Os dois é gordo, que vergonha. O carro do cara tem um teto solar, aí faz ele ficar rendido e não tem um teto solar. Tudo bem, nacida, olha Muito bem, que vergonha E o outro lado aqui A gente está fazendo o meio de um teto solar, hoje eu tenho uma mante open. A gente tá em diagonal, olha aqui a sessão toda Ela vem e está amanhã, ela está intrudendo... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto